E o porquê que você libera tanto conteúdo gratuito na internet? Por que você veio de 500 lives às 6 da manhã? Porque eu acredito que a única maneira que nós podemos servir a Deus é servir no nosso próximo. Porque quando a gente faz... Eu tenho entendimento assim, mas até quando dá aquela vontade louca de adorar a Deus, que até o desejo de adorar vem dele. Então nem por isso eu tenho um mérito, sabe? Mas quando eu ajudo meu irmão, quando eu ajudo meu semelhante, nisso eu estou servindo a Deus, nisso eu estou cumprindo aquilo que Ele quer que eu faça, que é amar ao próximo como se fosse a mim mesmo. Então o que eu faço? Eu acordo 4 horas da manhã, as pessoas acham que eu faço live às 6, então a minha rotina é às 6. Não, eu tenho meu devocional. Antes da live tem duas horas que eu dedico ao Senhor. Então eu acordo às 4, faço meu devocional com o Senhor, duas horas, devocional mais ou menos. E aí 6 horas da manhã, que é a primeira hora do meu dia, eu dedico ela danando de graça para qualquer pessoa. E é, mano, sobre os temas mais variados. Tem até um livro que a gente lançou, todas as lives, tem até mapa mental lá, tem até contigo, acho, lá no mapa mental. Aquela live que eu fiz contigo. Aí tem um mapa mental, cada live tem um mapa mental que faz você lembrar de tudo que foi falado na live. Aí tem um livro agora com todas as lives. Cara, esse mapa mental, aquele desenho, cara, é sensacional isso daí. E aí o que eu fiz? Eu fiz um livro, mano, daquilo. É muito louco. Aí eu fiz um livro com o mapa mental das lives. E aí, tipo, tem todas as lives lá dentro desse livro. Eu vou chamar as lives do Kaiser. Acho que você trocou de telefone daquela época para agora. Então eu não vou ter aqui o... Tipo, tem um... Ah, tem, sim. Aqui, aí eu fiz... Olha a minha participação com o... Aí, tipo, o livro, por exemplo... Que legal, mano. Acabou a live, velho. Em 10 minutos ele me mandou isso aqui. Terminou a live, eu já mando o mapa mental. Tô, cadê a câmera? Não vai sair. Põe na sua, põe na sua. Na minha, na minha, não vai sair. Não vai. É, e aí, tipo assim, no livro, por exemplo, tem isso aí. Por cima aí, Churu. No livro tem isso aí, tem o QR Code. A pessoa aponta para o QR Code e já vai para a live automática. É, está muito claro para a câmera. Sensacional, cara. Com todas as principais partes do que aconteceram. Porque o cara olha em desenho e ele vai lembrando de muita coisa que aconteceu. Quem vê isso aí lembra tudo que foi falado na live. Aí hoje tem um livro que a gente publicou em edição comemorativa. Que tem todas... Tem todas, não. Tem 234 que a gente selecionou as mais top. Tem algumas que são mais repetidas. Ou que são psicosséries. A minha está lá? Está, está lá no livro. Aí você lê o QR Code, aí você vai assistir uma hora de conteúdo. Então, o livro tem 234 horas de conteúdo só no livro. Nossa. Mas, assim, o objetivo é, assim, de entregar a primeira hora do meu dia. Primeiras duas horas. Uma hora ali para o Senhor. E a outra, a primeira uma hora para o meu irmão, para o meu semelhante. Para qualquer pessoa que estiver assistindo de graça. E eu entrego tudo mesmo. Não escondo nada. Pergunta, ensino tudo, 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 tudo mesmo. Não tem diferença entre o que eu ensino lá e o que eu ensino no treinamento de 15 mil reais com a pessoa comigo. A diferença é que no treinamento de 15 mil reais a pessoa já me pergunta do negócio dela. E lá eu estou falando para todo mundo. Então, tipo, a diferença é isso aí. Mas eu ensino tudo, assim, o objetivo simplesmente para agregar valor e somar, amar o próximo como a ti mesmo. No Instagram ou no YouTube você faz? Eu estava fazendo nos dois. Eu dei uma pausa esse janeiro. Aí eu vou voltar agora, semana que vem. E aí eu faço Instagram e YouTube, os dois ao mesmo tempo. Mano, e qual a maior dificuldade sua? Ah, ainda dentro desse... Eu tenho uma outra pergunta, mas ainda dentro do que você está falando das lives e tal. Várias você já foi sem script nenhum? Todas. Até porque a pergunta da galera... Todas, na verdade. Todas sem script. A pergunta da galera acaba... Meu combinado com Deus é eu vou abrir e vou orar. Depois você se vira. Então, tipo, eu abro... E, cara, você acabou de gastar duas horas antes. Mano, eu abro... Com Jesus antes de abrir a mão com a galera. Eu abro, eu oro e, tipo... Eu falo assim, mano, eu abro e vou fazer uma breve oração antes de começar. Aí eu faço a breve oração. Às vezes eu já começo ali na hora, começo a entregar conteúdo. Às vezes eu falo uma pergunta. Às vezes nenhuma pergunta eu falo a live inteira. Aham. Só num tema, assim, mano, explicando tudo, tudo. Aí vai gerando outras perguntas. É bem dinâmico. E agora desse tempo... É uma comunidade bem grande. A sua história é muito louca, cara. Muito louca. É loucura. É... É o testemunho. O testemunho é mais louco. Eu achava que eu tinha história louca e que eu conhecia umas histórias loucas. Como é do caso, né? Os aí. Eu faço um desafio pra vocês três. Vocês três que é metida... Que é machão. Vamos lá. Faço os seis três. Assistir o testemunho que tá no YouTube e não chorar. Esse é o desafio. Aí eu... Eu já fiz com um monte de gente. Eu choro em comercial de manteiga, mano. Se passar direitinho no pão, assim, ó. O fundo musical é começar a derreter. Eu já me emociono. Mas aí você só vai ver as loucuras. As entregas da casa do Luciano Huck lá, chorava tudo. Não. Testemunho, então, já tem que assistir com soro na veia, porque eu vou perder. Eu vou desidratar. O testemunho meu no YouTube é doido.